Em uma comemoração não podem faltar os fogos de artifícios e eles estão na capa da centésima edição da revista Mídia. A publicação guaxupeana que chegou esta semana às bancas relembra o que já foi notícia nas páginas da revista. Na nova sede da revista Mídia, o editor-chefe e criador da publicação explica o significado da centésima edição. No sonho antigo que eu tinha de produzir alguma coisa própria dentro do jornalismo de guaxupé, a princípio no jornalismo de guaxupé. Hoje, graças a Deus, a revista está inserida em pelo menos 20 cidades do sul de Minas. Foi uma das primeiras a serem produzidas mensalmente, vale a pena lembrar que estamos na centésima edição, então isso quer dizer que há 100 meses consecutivos, guaxupé e região tem a revista Mídia sem pular um mês. Então a gente fala que já é devidamente constatado que é a primeira revista do sul de Minas a atingir essa marca, de ter 100 edições consecutivas. Em março de 2004, foi às bancas a primeira edição da revista. Na capa, o então prefeito doutor Eber e a presidente da Câmara Municipal, a vereadora Luzia Angelini. A edição de apenas 24 páginas trazia uma novidade para as publicações do interior. Todo o conteúdo da revista era colorido. Da primeira edição para a centésima revista, muita coisa mudou. Para trazer tudo o que é destaque no sul de Minas, a publicação tem agora 110 páginas. Outras editorias foram criadas, como a AutoMídia, que traz os principais lançamentos automobilísticos do Brasil e do mundo, e a coluna Minhas Memórias, onde pessoas da cidade contam suas histórias de vida. Nós fomos a primeira revista a aparecer no mercado 100% colorida. Fomos a primeira a apresentar ao mercado uma encadenação em hot melt, que chama de lombada quadrada. Fomos a primeira revista a trazer um novo conceito publicitário, que é a página folder, que é a capa que se desmembrando em quatro páginas. E também a primeira a colocar uma logomarca em hot stamp, que é aquele brilho metálico na capa. E também lá na primeira edição, fomos a primeira também a usar, na época, o verniz UV, que é o verniz ultravioleta, era uma novidade no mercado. A primeira edição da revista Mídia também já tinha o verniz UV. A publicação tem circulação de 12 mil exemplares na região. Para o próximo mês, os leitores terão uma novidade. Todo o conteúdo da revista estará disponível em smartphones e tablets. A revista Mídia será a primeira do sudoeste, do sul de Minas, a ter na Apple Store suas edições disponibilizadas gratuitamente a partir de dezembro de 2012. As pessoas que tiverem os aparelhos da Apple vão poder baixar isso diretamente na Apple Store. E também no Android. Vai ter o mini site da revista Mídia, o app, nós dizemos, o app da revista Mídia. Ele baixa esse app e dentro desse app vai ter ali uma banca de revistas com as edições da revista Mídia. A primeira será de dezembro, mas nós acreditamos que no prazo de um ano, um ano e meio, todas as edições da revista Mídia vão poder ser baixadas e vão poder ser relidas, né? Desde a primeira edição, lá atrás de março de 2004. Mas a princípio nós estaremos disponibilizando a edição número 101 a partir de dezembro no site da Apple Store.